Castlevânia 2 Revenge Revenge é vingança em inglês, né? Porra, velho, cala tua boca Começa logo isso aí Que porra é essa? Castlevânia 2 Preto e Branco Nossa, velho, mano do maro Corvo, tem corvo aqui Tem corvo aqui, porra Porra, velho Fica parado, velho Primeiro jogatina no jogo que você não conhece Aí, ó, velho, inimigo Pode ser chato, puta Morre, safado Ah, velho, o bicho voltou, mano O jogo difícil do caro Ela dá uma puta Fica parado Corvo, é um inimigo muito chato Muito chato Ela dá uma puta Vai com assalto Olha, velho Nossa, tem essas vinhas aqui pra subir, velho, boa Tá vendo, velho, tá vendo aqui, aqui Eita, tem que dar do blindado ali em cima Que porra, velho Opa, Hollywater Água sagrada, boa, amigo Nossa, eu manjo muito em Castelvânia, mas Castelvânia 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 Preto e branco Eu não conheço, meu amigo Nunca vi algo tão parecido Como esse aqui Pelo menos tem uma vida aí, porra Ai Foi mordido por uma formiga Depois Foi mordido por uma formiga Castelvânia Preto e branco O meu Eu nunca vi Castelvânia Preto e branco Opa Os mermos Meu Meu Deus Céu Se tomar mais um panelo Game Ovo Bonito Porra, velho Onde é que tem vida aqui Pode dar pro meu personagem Eu acho que o meu personagem Deve ser o Simon Belmonte Ou deve ser o Morrer Primeira morte Ih, caramba Ah, porra, formiga Pode me morder, caralho Formiga enche o saco Pra caramba Caramba, minha camisa tá cheia de formiga Ah, tritão Na verdade o tritão é o Sonic Lá do Chris of Darkness Nossa, vem 11% de bateria E uma chuva 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E isso aqui vai ser uma pequena jogatina Nesse jogo aqui De GBC Que ele me boycola Tomara que essa porra não descarregue Mas O que é isso? Eu acho que esse Castle Deve ser difícil Eu não acho não Esse Castle sim é difícil Olha isso, mano Olha isso Ai, caramba Tô com medo de cair lá embaixo Esse aqui deve ser um upgrade Para o Vampire Killer Ai, desce, 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 desce Desce Não deu